A direita é boa também, então não precisam faltar o chute rodado. Então, os primos da equipe, o mestre Arthur Mariano e o ódio de falar, quando ela vem e sai, o chute na linha de cintura e na costela. O chute é obrigado pelo 5-9. A festa do Nicole Son vai ficar completa, o pedido do casamento do homem pra noiva. O palco, apesar de fazer o mundo inteiro, as imagens da pesada, ele é igual do mundo inteiro. Assim como hoje também, final overcut. No direito é o último bloco colocado na sequência pelo 5-9. Um bloco contato no detalhe é chamada por Rafael. Rafael encarado contra McGrath. Em jogo, título mundial na divisão dos freios, você acompanha dia 5 de março, FC 196, ao vivo, no combate. Não dá pra frente, não dá pra frente. Então com o terceiroстве, você pode avançar para o terceiro, o Brasil mais fácil. Tem micro, tem excelente um micro técnico pra tentar a posição alcance. A posição denial é perigosa de querer tomar. Embate do híbrido. Toma simbática do híbrido. O ídolo do estilo 9 é o Manny Pacquiao, porque ele é canhoto e se identifica a voz do Pacquiao. Um, dois, né? Um, dois ídolos. Um, dois ídolos, né? O outro seria aquele... Massalinho Garcia, gênio do jiu-jitsu, da sub-mixão e também o Samperiano. O Samperiano é canadense também. Radicato e ele é o canadão da luta de sol, na verdade. Então Massalinho Garcia seria por isso, né? Aquela luta já tá no chão aí, de novo. E o Pacquiao é o de todos, hein? Olha aí, ó. O Samperiano tentou de se proteger, meu amor, meu amor, essa mão esquerda tá entrando. Aí ele já consegue pular as costas da terra. Ele já tentou esse golpe levantado, ele já tentou de ter essa corpelada várias vezes, várias. Aí eu não consigo conectar nenhuma. Ah, e essa aí, tentando desistir no meio de caminho. Vai terminar o primeiro assalto, um dos quatro, trinta segundos finais, o detalhe é chamado da UFC 196, Rafael dos Anjos, então no McGregor dia 5 de março, não esqueça. E aí é pra juntar a galera, juntar a família em casa, quem não é assinante do combate. Não, quer que eu não conto nada, não. Pula de novo. O segundo mal, fez esquiva, aproveitou e bala, botou pra baixo. Aí já caiu na meia-guada, vai tentando travar o braço esquerdo do Nicholson. Dá pulo pro lado de lá, já escapa o Ninho. Se liga na meia-guada, não desce o Nicholson, vai dar as costas ou não. Vai tentando, olha só. Juliana Barreto, pôr de lado, não perdeu a linha, essa por aqui. Vamos botar o gancho. Aqui é tentando se ajeitar com as costas do Nicholson, ele tem que ir para o segundo. Ah lá, recuperação de Martins em cima dos melhores momentos. Me nota. Aí começou aquele chutão lá. Com certeza deu o curso. O que é umariz? Obrigado.